Bom dia, Tião. Bom dia a você que acompanha o Ponta por Informa, também a Serro Coré FM 91.5. Vamos lá com o nosso boletim esportivo falar de Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, já que ontem nós tivemos o complemento da terceira rodada. Com um jogador a menos, o Sport segurou o empate diante do Bragantino no estádio Abichedid, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a segundona do Brasileirão. Bom, Matheus Peixoto abriu o placar, enquanto que Henrique, brocador, deixou tudo igual após receber um passe de calcanhar, um golaço coletivo do Sport, né? Com o resultado, o Bragantino foi para a oitava colocação, com quatro pontos, já que na estreia bateu o Brasil de Pelotas por 1x0. O Sport ficou na décima segunda colocação, com dois na primeira rodada, ficou no empate com o Oeste em 1x1. O Campeonato Brasileiro, né, da terceira divisão, que tem aí o Botafogo de Ribeirão Preto e o Cuiabá na liderança do campeonato. O jogo começou intenso, falando da partida de ontem, né? Logo no minuto inicial, o Guilherme recebeu uma bola pelo lado esquerdo de campo, foi para cima na marcação, chutou rente ao gol do goleiro Júlio Ceda. Na resposta do Bragantino, o time do interior paulista abriu o marcador. Aos quatro minutos, Osman recebeu em velocidade, tocou para Matheus Peixoto e o atacante finalizou com precisão, né, oportunista, né? E contou com a falha do goleiro, com a certa falha do goleiro Maílson no lance para fazer 1x0. E após esse gol, o Sport saiu, né, para a pressão, deixou tudo igual aos 21 minutos. 21 minutos do jogo já estava 1x1, né? A impressão que seria um jogo de mais gols, né? Mas ficou por ali, né? O Hernani, o Hernani Brocador tabelou com o Ezequiel, que de volta, de calcanhar, o atacante Hernani Brocador, né? Deixou tudo igual. E com isso, a classificação tem ainda o Botafogo de Meirão Preto na liderança com 6 pontos, o Cuiabá em segundo com 6, o Londrina o terceiro com 6, o quarto Atlético Goianense com 4, o quinto Coritiba com 4, o sexto Oeste 4 pontos, o sétimo Bragantino 4 pontos, o oitavo Paranaclube 4 pontos, e o operário Paranaense é o nono colocado com 3, o décimo é o Vitória com 3, o décimo primeiro Figueirense com 2, o décimo terceiro é o esporte, o décimo segundo, não, perdão, é o esporte com 2, o décimo terceiro Vila Nova de Goiás com 1. O décimo quarto Cristiúma, também 1 ponto, o décimo quinto São Bento 1 ponto, décimo sexto Ponte Preta 1 ponto e décimo sétimo Guarani 1 ponto. Guarani, aliás, abre a zona do rebaixamento que tem ainda 100 pontos A, o CRB, décimo oitavo, décimo nono América Mineiro e vigésimo Brasil de Pelotas. Próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, começa na quinta-feira com o São Bento em Sorocaba, no estádio municipal Walter Ribeiro, enfrenta o líder até o momento, o Botafogo de Ribeirão Preto, que já fez dois jogos até aqui e tem 100% de aproveitamento. O Coritiba, no Couto Pereira, lá em Curitiba, vai enfrentar o Londrina, no clássico paranaense da rodada. O Bragantino enfrenta o Atlético Goianense na sexta-feira, no mesmo dia tem Vila Nova de Goiás e Ponte Preta, no sábado o Criciúma enfrenta o América Mineiro, o Sport joga contra o Figueirense, o Operado Paranaense enfrenta o Oeste, o Cuiabá recebe o Paraná Clube, e o Brasil de Pelotas, no Pente Freitas, lá em Pelotas, joga contra o CRB. E na segunda-feira, fechando a rodada, o Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, enfrenta o Vitória Baiano, o Vitória de Salvador. E Tchão Prado tem uns erros assim que são difíceis de explicar, né? E aconteceu com o árbitro Antônio Carlos, pequeno, frutuoso. Ele se enrolou completamente na publicação da súmula do jogo entre Atlético Roraima e o Motoclube, realizado no último sábado. Ele apenas errou o resultado da partida, só, né, na súmula. E inventou os jogadores que balançaram as redes, né? Então ele, além de marcar um resultado que não aconteceu no jogo, ele ainda inventou os autores dos gols. O jogo foi realizado no estádio Raimundo Ribeiro e terminou com o placar de 2x0 para o Motoclube. Na súmula, o resultado aparece invertido, como se o Atlético Roraimense tivesse vencido. Para piorar, Antônio Carlos, pequeno, frutuoso, relatou que o Ellison Petinha e Moacir Dico marcaram os gols que foram feitos por jogadores do time maranhense, Vinícius Paquetá e o Bruno Henrique, né? O árbitro vai errar desse jeito, dessa maneira, é bastante complicado, né? Ele inverteu o resultado e colocou o nome dos jogadores do Roraima, né? Como se tivessem feito os gols. É um erro meio suspeito, né? Só para não falar outra coisa, né, Tiantado? Um erro bem complicado. O árbitro inverteu o resultado do jogo, né? Falando em Série D do Campeonato Brasileiro, os times de Mato Grosso do Sul estrearam na competição. O corombaense estreou com vitória, jogando em casa, né? Contra o Palmas do Tocantins, fez 3x2, né? Então já fez o dever de casa, jogou no Artur Marinho e ganhou por 3x2. Estreia com vitória. O operário, após 11 anos sem participar do Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão, estreou com derrota. Foi até patrocínio Minas Gerais, perdeu para patrocinense por 2x1, né? São os times do Mato Grosso do Sul que estão representando o Estado aí na Série D do Campeonato Brasileiro. Há muito tempo, né, nós temos um time... Aliás, o 7 de Dourados até conseguiu passar para a 2ª fase. Mas aí, atraso de salário, acabou complicando tudo e o time acabou sendo eliminado na 2ª fase. Mas é muito difícil os clubes do Mato Grosso do Sul passarem para a 2ª fase do Campeonato Brasileiro da Série D, né? Falta de estrutura, falta um pouco de profissionalismo ao futebol do Mato Grosso do Sul, né? Falta um pouco de seriedade no comando dos clubes e da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul para que nós possamos ter aí times competitivos no cenário nacional. O Cuiabá, por exemplo, está hoje, começo de campeonato, liderando o Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão, né? O Mato Grosso do Sul faz hora, passou da hora de ter um time na 2ª Divisão, pelo menos, né? Mas do jeito que está, vai demorar e vai demorar muito. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui na Serro Corá FM 91.5, também no Ponta Porã Informa.